Não tô nem aí, chama os cachorro, o punhado e firma no braço, pro seu não cair Pede, fica e não me assumir, como compete com você nessa situação Esse vestido curto, esse tamanho de mulher Eu perco toda briga só pra não largar de mim A minha boca pede, fica e não me assumir Como compete com você nessa situação Esse vestido curto, esse tamanho de bundão Como compete com você nessa situação Esse vestido curto, esse tamanho de bundão Ai 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 A CIDADE NO BRASIL